Boa noite a todos. Perguntando se a imagem ou sonhos estão bons. Bom, acredito que esteja tudo bom. Bom, hoje, amanhã e depois nós vamos ter aí três lives sobre a história da França. Hoje nós vamos ver um pouco, principalmente do auge da França e depois amanhã vamos ver a decadência. E depois da manhã, vamos ver aqui alguns aspectos da história da França e por que ela é importante. Bom, então, sem mais delongas, vamos começar, então. Então, a França, ela se formou com o rei Clóvis. O rei Clóvis era rei dos francos. Os francos, na realidade, eram uma liga de povos bárbaros que nominaram lá uma parte da... Seria o nordeste ali da França, incluindo lá a região dos Países Baixos. No começo, esse domínio dos francos envolveu regiões ali da Alemanha. Essa primeira dinastia dos francos era dos merovingios, graças ao rei Merovel. Aí esses reis merovingios foram depostos pela dinastia carolíngia, dos carolíngios, né? Que aí surgiu com Pepino Obreve. Então, Pepino Obreve, depois o último rei. O último rei da dinastia Merovingia. E aí, então, assumiu o controle aí da França, né? Pepino Obreve, ele ficou famoso por ter dado... Na verdade, não deu, né? Ele reconheceu os territórios papais no centro da Península Itálica, né? Então, ele teve contato com o Papa e lá ele reconheceu isso. Quando teve o desmoronamento do Império Romano e os reinos bárbaros assumindo várias regiões da França, né? Como os Visigodos, na Península Ibérica. Na Península Ibérica também teve os Sueiros, Lombardos, Borgúndios, etc. Muitas cidades foram abandonadas, pessoas fugiam das cidades, né? E algumas regiões e cidades, na realidade, foram controladas por bispos no centro da Península Itálica, pelo Papa. E outros locais, por exemplo, onde hoje a Alemanha, foram controlados pelo bispo. Por exemplo, Colônia. Colônia, durante muito tempo, o príncipe lá era um bispo, né? O príncipe de Colônia. Lá também não foi exceção. Em Tréveres também era um bispo, mas Mines também era um bispo que mandava. Chamado bispos príncipes, né? Ou príncipes bispos, tanto faz. Então, isso daí não foi uma anormalidade ter controle da igreja sobre regiões. Na realidade, durante toda a Idade Média, por uma ou outra circunstância histórica, mosteiros, né? E já citados bispos foram senhoras feudais e assim, além deles terem domínio sobre o poder espiritual, também tinham sobre o poder temporal também. Então, como as abadias muito fortes, na Península Ibérica também teve, né? Abadias muito fortes também controlaram regiões, tendo então administração civil. Depois, mais pra frente, até mesmo ordens de cavalaria também assumiram o controle de regiões, principalmente na Península Ibérica, né? Então, a Idade Média foi de uma relação extremamente complexa, né? Eu falo complexa no sentido positivo, com muitas sutilezas regionais e locais, muitos liames feudais, liames não econômicos. Hoje era uma sociedade difícil de entender a Idade Média, porque hoje, infelizmente, estamos aí dominados pelos liames econômicos, salvo questões de família e tal, né? Mas o resto da sociedade é fulcrada em elementos econômicos. E na Idade Média, não. Tinha elementos econômicos e não econômicos. Então, às vezes, a lealdade, às vezes não sempre, né? A lealdade entre as nobres, a lealdade entre os monges, seus superiores, a estrutura da igreja, a estrutura dos nobres, não eram propriamente relações econômicas, eram oriundos de obrigações morais, de guerra, etc. Bom, aí o Pepino Ubreve foi... Ah, o pai dele, né? Carlos Martel, é que venceu os islâmicos na famosa Batalha de Poitiers, né? Batalha de Poitiers 732, se não me falha a memória. Século VIII, nós estamos falando. Aí depois veio o Pepino Ubreve. O Pepino Ubreve era major domos do palácio, né? O mordomo do palácio. Era a principal figura, depois do rei, ele acabou dando um golpe, que hoje se falaria golpe de Estado, né? Não foi bem assim, mas não vou entrar em detalhes, que não... Bom, aí o do Pepino Ubreve, o filho do Pepino Ubreve foi Carlos Magno. Carlos Magno, então, foi coroado rei dos romanos em imperador, né? Foi associado a ele à fundação, então, do Império Sacro Romano Germano, que ia durar mil anos até ser dissolvido pelo Napoleão, né? Então, o Império de Carlos Magno ocupava várias regiões da França e da Alemanha. Então, ele morreu, passou por filho dele. Aí, do filho dele, houve uma guerra civil. Aí, os netos de Carlos Magno partilharam um império, né? E houve uma divisão. E aí, já no fim dessa época, aconteceu um evento, o que ia mudar muito a história da França, e também de boa parte da Europa, que foi a invasão dos vikings, né? A Península Ibérica tinha sido quase dominada inteiramente pelos mouros, né? Os mouros foram expulsos da França por Carlos Martel na Península Itálica. Eles chegaram a saquear Roma, ameaçaram Roma. Mas eles dominaram o sul da Península Itálica, né? Mas na França, a França vai sofrer muito, vai ser com os vikings, né? Os vikings, então, não é um nome impróprio, né? Porque os vikings é um dos povos do norte, né? Em francês, você fala muito normandos, né? Acho que o termo mais correto seria normandos. Normandos inclui vikings. Vikings é a espécie, né? E normandos seria o gênio. Acho que em português fica mais... O pessoal comenta mais de invasão dos vikings, né? Bom, então vai, invasão dos normandos, que é o povo do norte. Pessoas que moravam na Dinamarca, Noruega, Suécia, se invadiram, então, no sul da Europa, pelos rios, né? E aí faziam um monte de assaque, de pilhagens, de ataques, assaltavam mosteiros, sitiavam cidades, faziam toda sorte de roubos. Isso era um povo muito violento, né? Então eles eram absolutamente cruéis, não poupavam crianças nem velhos, faziam toda sorte de pilhar, sujeira, assassinar, eram absolutamente cruéis. E como não conseguiram deter, inicialmente, né? Depois, com o tempo, acabaram sendo detidos, né? Isso aí durou mais ou menos 100 anos. Foi século IX, né? A última invasão séria dos normandos na França foi no começo do século X, né? 900 e alguma coisa. E eles depois se fixaram no extremo noroeste da França, que é a Normandia. A Normandia vem de Normandos, né? Se fixaram lá. Eles também atacaram a Inglaterra e tal. Também atacaram a Península Ibérica. Também tiveram... Atacaram também os mouros pelo Mediterrâneo. Atacaram os eslavos, né? Região onde seria a Rússia. Também houve ataques. Então, foi um achaque completo lá na Europa, esses normandos. E o que aconteceu? A Europa estava começando a se reerguer com o Carlos Magno. O Carlos Magno fez o chamado Renascimento Carolíngio. Fomentou escolas, fomentou hospitais. Daqui a pouco comento sobre o hospital. E procurou dar uma certa unidade política no centro da Europa. E aí vêm os vikings. E destruem boa parte da obra feita por Carlos Magno e pelos outros que o seguiram. E esses povos da França tiveram que fugir da cidade. Paris o povo abandonou, né? Paris tinha sido assaltado. Assaltado, ficava na beira do Sena, né? Os vikings conseguiram construir barcos rápidos, né? Que navegavam bem pelos rios, né? Às vezes iam hostes de 200, 300 grupos de... Vários grupos de 200, 300, né? E aí iam assaltando, pilhando tudo. Então, essa turma fugiu para o interior. Parece uma reedição do que aconteceu com o fim do Império Romano. E aí esse povo foi para o interior, fugindo da ameaça dos rios. Também eles procuravam fugir do litoral norte também. Também eram assaltados pelo mar, né? Também ninguém gostava de ficar muito próximo do Mediterrâneo. Por causa de assaltos dos mouros, né? Mouros, sarracenos, islâmicos, muçulmanos. Mesmo até caldeus, usados aí como sinônimos, né? E aí o povo ficou muito com medo e fugiu para o interior. E aí se organizaram em torno de castelos, né? Castelos. E aí, então, fizeram... E aí nasceu a fase gloriosa aí do feudalismo. Que foi a relação de investidura homenagem que já tinha começado antes, né? Isso aí, na realidade, vem do comitatus, de origem germânica. Mas aí, pós invasão dos normandos, esses liames, que vamos chamar agora de feudais, se fortaleceram, se enriqueceram, né? Teve vários... Surgiu até para a própria expressão, né? Como ramo do direito, direito feudal, né? Existe o direito medieval. O direito medieval compreende o direito romano, o direito canônico. O direito na origem, em época da Alta Idade Média, né? E o direito germânico. Depois surgiu o que se chama de direito feudal. Então, o direito feudal é um ramo do direito medieval, né? Ainda se poderíamos até incluir o direito bizantino, entre o direito medieval. Então, aí surgiu um ramo, né? Uma espécie desse grande ramo do direito medieval, que é o direito feudal. Então, disciplinava as relações entre nobres. E é um estudo bem rico, pouco explorado, né? E aí houve, então, um grande desenvolvimento, principalmente rural, desses liames aí, né? Tudo em volta na vida de castelo. Aí, até o ano 1000, mais ou menos, na França, né? Era amplo domínio da atividade rural. Na atividade rural, comércio pouco desenvolvido, por causa dos ataques dos normanos. Unidade produtora rural e forte descentralização política entre duques e condes e barões, né? E marquês. Marquês é o conde de fronteira, né? Uma coisa criada pelo Carlos Magno. Então, nós temos aí uma estrutura muito rica na Idade Média de hierarquia entre os nove. Então, havia escudeiro, cavaleiro, barão, conde, marquês, duque, grão-duque, arquiduque, rei, e esse fosse o caso, imperador. Então, uma estrutura e uma hierarquia aí bem complexa. Então, era um mundo rural. Usava-se moeda, mas era pouco desenvolvida, né? A moeda, por causa de vários problemas. Se fazia muita troca com bens, né? Na Península Ibérica, por causa da invasão dos mouros, se ficou muito tempo sem usar moeda. Bom, mas aí vem uma verdadeira revolução que aconteceu no final do século X, depois do ano 950. Houve um período de... Ao longo da história, né? O globo terrestre, ele aquece e esfria, né? Então, houve um esfriamento na Europa, lá no século VI, mais ou menos, que houve até um decréscimo populacional na Europa em função do esfriamento global. A partir do século X, houve um aquecimento global. Aquecimento global. E esse aquecimento global liberou mais áreas para cultivo. E, paralelamente a isso, houve um progresso na técnica, na agricultura, com um arado mais leve. Eles usavam uns arados de madeira pesado, puxado por bois. Ora, o boi não tem tanto dinamismo como um cavalo, né? E aí, com um arado de metal mais leve, eles puderam utilizar cavalos, muito mais dinâmicos. Os arados com boi, ele tem um problema. Além dele ser mais lento, difícil de manobrar, ele exige terrenos mais longos. As plantações... O cultivo, né? De trigo e outros cereais, eram feitos em... Tinha terrenos muito alongados. Aí, com a invenção desse novo arado e uso técnica com cavalos, eles não precisavam ter terrenos tão alongados. E aí, somado ao aquecimento global, melhor técnica de domínio de metal. E também melhor técnica no manejo da terra. Então, havia a técnica tríplice, ou seja, fazia uma rotação de cultura. Então, um terço de uma época do ano se plantava uma cultura. No outro terço, uma outra. E no outro terço, se descansava a terra usando para a pecuária, né? Isso daí, então, gerou, então, um aumento da produção agrícola. É um aumento da população. E aí, então, as cidades renasceram. Houve um forte crescimento populacional nas cidades. E também houve uma mudança de comportamento, de relações de trabalho no campo. Pouquíssimo comentado, né? Então, por exemplo, os livros divulgam que teve a servidão na Idade Média. Verdade. Só que eles omitem que lá no auge da Idade Média, que, a partir do ano 1000, essa servidão entrou em decadência, dando origem a outro tipo de relação. Em algumas regiões da França, em produção agrícola, ela era até minoritária. E havia servos que terceirizavam o serviço. Coisa que também... Quase ninguém comenta sobre isso. Então, aquela velha história de servo. E, senhor, feudal é uma meia-verdade no campo. Porque isso se dinamizou, se criou outras estruturas de relação econômica e outros modos de produção agrícola a partir dessa revolução que eu falei que aconteceu no século X. Então, as cidades começaram a crescer. Se as cidades crescem, vão aparecer novas relações de trabalho na cidade. E aí, então, vai surgir as corporações de ofício. Corporação de ofício é uma coisa que tem uma herança na realidade romana. Na cidade de Roma, havia já algumas corporações. Mas aí a Idade Média enriqueceu isso. Em alguns lugares chamados de corporação, um nome mais genérico. Em Portugal, é chamado de bandeiras de ofício. Na onde hoje é a Espanha, Grêmios. Na França, se usava muito o termo Confrérie. Na Guildas, eram usados na onde hoje é a Alemanha. E na Inglaterra. E na Itália até tinham outros nomes. Então, mas vamos ficar com o nome mais comum, que é corporações de ofício. E aí se desenvolveu, então, na cidade, as corporações de ofício, que se dedicavam a uma maior sorte de tarefas possíveis e imagináveis. Trabalho com madeira, metal, tintura de roupa, tintura de roupa. Virou uma especialização na Idade Média. Era uma coisa, tanto é que dá a importância do pau-brasil para eles. Quando o Brasil vai, primeiro ciclo de riqueza do Brasil, o pau-brasil que era feito para tintura de roupas. Então, eles davam muita importância para tintura de roupas. E os tintureiros de roupa reunidos formavam uma corporação. Os marceneiros reunidos formavam uma corporação. Quem mexia com metal formava uma outra corporação. Quem mexia com ouro formava uma outra corporação. Daí várias corporações de ofício. Em Paris, tinha 120 corporações de ofício. Cada 120 eram ofícios diferentes e reuniam várias oficinas. Essas oficinas tinham uma hierarquia. Primeiro eram aprendizes, depois eram os oficiais e no topo eram os mestres. O aprendiz depende muito da região. Podia começar com até oito anos. Eu já vi um dado. Doze anos, quatorze anos, conforme a região, o tempo. Ele era iniciado no ofício. À medida que é progredindo. Ele se tornava um oficial. Oficial porque significa relativo ao ofício. E aí, se ele podia chegar ou não a mestre. E essas corporações de ofício, muito diferente de sindicato. A pessoa faz essa associação, mas não é verdade. E esses liames eram mais do que liames econômicos. Porque cada corporação adotava um santo padroeiro. Então, padroeiro dos... Quem mexia com madeira era São José. Quem mexia com ouro, Santo Eloy. Quem mexia com metal, São Cristóvão. Então, quem mexia com instrumento musical, Santo Cecília. E assim, de tintureiros, eu não lembro o santo padroeiro. E aí, então, eles se criavam, então, os santos padroeiros. Tinham as suas bandeiras fixadas na porta das oficinas. Isso ainda se vê em algumas cidades medievais. Por isso que em Portugal é chamado de bandeira de ofício. No Brasil também teve. Também teve corporações de ofício no Brasil. Quando uma corporação de ofício em Portugal adotava um santo padroeiro, se dizia que ele estava em bandeiranda. Daí, bandeira de ofício. Ela adotava uma bandeira do santo padroeiro. No México, no Peru, também teve. Só que aí com o nome de Grêmio. E essas corporações de ofício, então, elas também tinham representação política. Então, a representação política na Idade Média era diferente da representação política hoje. A representação política na Idade Média era feita pelos três estados. Representantes da nobreza, do clero, e da burguesia, dos camponeses, e do pessoal dos agricultores também. Então, era uma representação diferente do que nós temos. Portugal, Lisboa, nós tínhamos a Casa dos 24, que eram os representantes das 12 corporações de ofício que tinham direito a ter uma casa para julgamento e fazer, exercer a política. Duas para cada corporação. E assim, na França também, em outros locais. Então, se ocorresse algum problema, alguma questão jurídica relativa a um produto feito por uma corporação de ofício, seria julgado por um juiz associado a essa corporação de ofício. Então, havia uma representação política e um poder judiciário associado a eles. Então, uma visão muito diferente disso. Se nós quisermos ver a evolução do trabalho, é muito interessante, pouco menos. Não vai dar tempo de abordar tudo aqui. Os romanos, eles tinham desprezo pelo trabalho manual. A igreja católica via principalmente os beneditinos, com o princípio do or et labora, que deram dignidade para esse tipo de trabalho que a gente chamaria de artesanal. E depois, a dignidade era tão grande que o título do dono de uma oficina era mestre, era o mesmo título de quem tinha um professor universitário. Então, as universidades também não deixavam de ser uma corporação, só que era uma corporação voltada para o ensino. E aí, o aprendiz, na realidade, era o aluno. E entre o mestre havia professores auxiliares, professores ajudantes, que seriam mais ou menos como os oficiais. Então, a estrutura da universidade era análoga à estrutura das corporações de ofício. Com o tempo, essa corporação de ofício é muito interessante. Por quê? Porque o dono da oficina, ele tinha o capital, ele tinha acesso à matéria-prima, ele não dependia de financiamento de terceiro para obter sua matéria-prima. Ele tinha suas ferramentas, que é chamado ferramentas livres, já que não tinha a produção em série do Taylor e do Ford. Com o tempo, eles perderam a capacidade de acesso à matéria-prima. A matéria-prima passou a ser financiada ou obtida por terceiros, por financiadores. Isso aí aconteceu a partir da Idade Moderna. Então, embora as corporações de ofício tenham durado até a Revolução Industrial e até a Revolução Francesa, a partir do século XV, a natureza dela já muda. Porque aí já começa a haver começa a haver gente que tem capital, que a gente chamaria de capitalista, não é um termo da época, que aí passa a financiar a matéria-prima dessas oficinas. Então, na realidade, uma mudança da natureza das corporações de ofício. Então, um modelo de trabalho muito interessante, muito melhor que hoje esse modelo de trabalho. hoje nós temos um modelo de trabalho patrão e empregado, pelo menos para uma boa parte da população. E, naquela época, não havia essa estrutura. Você não pode usar esse termo como operário e patrão associado à corporação de ofício. Uma coisa aí diferente. Então, a partir do ano 1000, essas corporações de ofício se difundiram aí muito. Ah, esqueci de falar. No ano meados, no último, no próximo ano 980, a dinastia dos reis da França mudou. Também. chamada de a terceira raça, a terceira dinastia foi para os capetos. Então, o primeiro rei capeto foi Hugo Capeto. Dinastia capetiana, ou os capetíngios, como também é conhecido. Então, ele foi coroado rei em Hans, e aí rompeu, então, com a dinastia dos carolíngios. E aí mudou para os capetíngios. O Hugo Capeto não era nem alfabetizado. O filho dele teve uma excelente formação, mas ele não. Ele nem tinha sido alfabetizado, para você ter uma ideia. Agora, o filho dele, o Roberto, aí sim teve uma boa formação em Hans. E aí, quem vai ser herdeiro dele depois é São Luís, né? São Luís é dessa dinastia dos capetíngios, porque eles chamavam capeto por causa de capa, né? Eles usavam uma capa. E, na Idade Média, o lugar que teve o maior desenvolvimento foi a França. Então, embora havia o Império Sacro Romano Germânio, havia lá a Península Itálica, havia desenvolvimento na Península Ibérica, mas o lugar que se tornou mais rico, mais próspero, em vários sentidos, foi onde foi a França. A extensão da França naquela época não é exatamente a de hoje. Algumas regiões hoje do leste da França não pertenciam à França, né? Mas eles... Então, houve um grande desenvolvimento lá. Só para situar a coisa de população, em 1250, mais ou menos a França tinha 16 milhões de habitantes, mais ou menos o mesmo número do Império Sacro Romano Germânio. Ou seja, populacionalmente, as duas lugares que tinham mais gente eram justamente a França e o Império Sacro Romano Germânio. Bom, e as coisas, né, vão... vão andando, né? Não dá para pegar em detalhes tudo. Vamos falar um pouco do hospital, né? Uma coisa que hoje é tão comum para nós, o hospital, como uma coisa aberta para todos, mas esse conceito de aberto para todos começou com a cristandade. Em Roma, em Grécia, normalmente, o hospital não era aberto para todos, só para quem era romano ou de alguma cidade grega. Na verdade, depois Roma acabou estendendo a cidadania para todos, teve um bom desenvolvimento do hospital, porém, os hospitais em Roma ou os estabelecimentos similares aos hospitais eram totalmente colocados à parte da cidade, da convivência das pessoas, como se... coisa que as pessoas não queriam ver. Foi no tempo do Constantino, quando ele se converteu para a fé, e também graças aos monges e padres, que lá no século IV, houve essa mudança do comportamento no Império Romano. E os hospitais ficaram próximos da sociedade, além do que houve uma difusão enorme de construção de hospitais. Os beneditinos, depois do século VI, entre o século VI e X, eles já tinham mais de 2 mil hospitais na Europa inteira. Então, houve um grande desenvolvimento de hospital, como se nunca teve na história da humanidade. Então, isso é uma pouca coisa, pouca coisa, pouquíssimo comentada, né? Que foi um impulso que a Igreja Católica deu para os hospitais. Hospitais não eram somente dedicados para cuidar de doentes, mas também de viajantes, às vezes de órfãos, de pobres. Então, havia um espectro de cuidado maior do que somente de doentes, né? Na França, eles eram chamados de Hotel D. Até hoje, muito bonito, em Bonne, né? Hotel D. de Bonne, uma maravilha. Depois, coloquem lá no Google e veem as fotos dele. Esplêndido. Aí, foi fundado também o Hotel D. em Paris, que dizem que é um mais antigo hospital do mundo, ainda em funcionamento. ele foi fundado lá por volta do ano 650 e até hoje funciona. Então, o D. de Médio se preocupou muito com a caridade, construção de hospitais e as coisas relacionadas a caridades materiais em volta disso. Depois, houve disposições, o Carlos Magno também fomentou muitos hospitais. depois, houve uma disposição papal, né? De dando orientação para todo mosteiro ter um hospital. E toda catedral também ter algum lugar para cuidar doentes, né? Então, foi um grande avanço aí na caridade. Outro grande avanço da Idade Média foi da universidade, né? É uma longa discussão onde teria sido a primeira universidade, mas a universidade como nós conhecemos foi, começou na Idade Média na Universidade de Bolonha, que foi de direito. Depois, aí, tivemos a Universidade de Teologia, em Paris, a Universidade de Medicina, Salermo, Montpellier. E aí, foram espalhando desde Portugal até Praga. Havia universidades desde a Sicília até a Escócia. Havia, então, universidades. Se diz que a Idade Média seria supostamente a época da ignorância, mas foi a época que teve a maior difusão na história de ensino dito superior. Fora isso, com o progresso de escolas e tal, né? E a universidade que teve mais prestígio na Idade Média foi a de Paris durante um certo tempo, porque lá que ensinou, né? São Tomás de Aquino. O maior doutor da igreja é o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios, como já foi definido. Ele ensinou lá na Universidade de Paris. Então, só por causa disso, já dá pra ver um nível como eram feitas as coisas, né? Estamos aí já no século XIII. O século XIII foi o apogeu da civilização, principalmente na França. Inclusive, é chamado de século de ouro por alguns, que é justamente o tempo do século XIII, mas especialmente o tempo do rei São Luís. Então, rei São Luís da dinastia dos capetos, né? Luís Nono, São Luís. E ele fez grandes reformas, né? Ele instituiu o Tribunal de Contas, né? Curioso, né? Nós temos o Tribunal de Contas no Brasil. Aqui não... Hoje, né? Nem vou comentar. Mas, naquela época, ele instituiu o Tribunal de Contas pra dar uma certa... um ar, né? Pra ter uma... Então, ele tinha muita preocupação com impedir corrupção, contas públicas. Então, por isso que ele fez o Tribunal de Contas. Justamente pra manter as contas do Estado em dia e em ordem. Ele também fez reformas econômicas. Ele que criou uma moeda, né? O IQI. IQI é escudo. Todas elas lastradas em ouro, né? O padrão ouro é o que vigorava naquela época. Ele também fez reformas no direito, né? Coibindo ainda práticas que remontavam aos aos germanos, né? As tribos bárbaras como ordalhas, juízo de Deus. Ainda havia o resquício disso. E havia também por tradição justiça particular, ou seja, havia determinadas coisas que havia a vingança privada, né? Era permitido em algumas condições. mas ele tentou tolher tudo isso. O direito naquela época foi também o auge por pensamento com São Tomás de Aquino, né? Mas na prática, sim. Porque hoje o direito nosso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, está no fundo do poço. Porque é um direito positivo. Filosoficamente é um direito que é baseado na vontade, não na razão. É o direito escrito, é o direito do positivismo, é o horror esse direito, é péssimo. É o direito que a força dele vem porque está escrito num papel, é um direito que tem a versão à tradição, e naquela época, o direito era duro. Havia leis escritas, que eram postas por reis, papas, ou quem tinha força, se fosse num condado, um conde, etc. mas figurava com muita força o direito consuetudinário. Inclusive, as disposições das corporações de ofício eram feitas mais pela tradição do que pela lei escrita. E assim, vários ramos da sociedade. Então, era uma harmonia que havia entre o direito consuetudinário mais forte e o direito escrito mais forte. então não havia constituição, não havia figura de código, que foi uma coisa que foi difundida pelo Napoleão, uma coisa péssima também, a estrutura de código. Então, era uma outra visão de direito muito mais correta, superior, bem superior já ao direito romano, embora o direito romano tenha servido de base, mas aí se aperfeiçoou muito em cima do direito romano, foram aproveitadas algumas coisas do direito canônico e também do direito germânico. Então, aí o direito medieval foi extremamente rico. E lá com São Luís ele fez alguns aperfeiçoamentos. Ele também ficou muito famoso por fomentar as artes também, foi um mecenas. E a grande obra que ele deixou para a posteridade foi a Sancha Pelle, que é uma capela em estilo gótico radiante, um colosso, a capela mais bonita do mundo. Foi na França também que desenvolveu o estilo de arquitetura mais bonito de todos os tempos, que é o gótico. Quem não conhece, põe lá na internet as catedrais góticas, Notre Dame, de Paris, Rennes, Amiens, Chartres e outras. Também é chamado às vezes de estilo francês. Mas o gótico é dividido em três ou quatro fases, conforme uns dizem que são três, gótico primitivo, radiante e flamejante. Outros dizem que são quatro, gótico primitivo, clássico, radiante e flamejante. Aí depende, dá na mesma. O importante é saber que tirando o gótico flamejante que já está decadente, o gótico que já está com abuso, inclusive foi muito das igrejas e trabalhos do gótico que foram financiados por burgueses ricos que só queriam aparecer, principalmente mais no norte da Europa. Então foi um estilo já decadente, mas os outros do gótico são um colosso. A Catedral de Chartres é uma coisa inacreditável de beleza, que é realmente a arquitetura mais bela da história. E essa aí nasceu na França, nasceu mais propriamente em Paris, no norte de Paris e em Saint-Denis. E aí de lá se desenvolveu para a Europa inteira. Então tem Catedral Vótica na Inglaterra, tem até alguns elementos fracos, uma ou outra só em Portugal, tem na Itália, tem na onde hoje a Alemanha, mas as mais bonitas é claro, porque nasceu lá. Na Espanha temos bem bonitas, tem Burgos, León, mas as mais bonitas mesmo são as francesas, afinal nasceu lá a de Rennes, a de Paris, a Mian, a Chartres, Estrasburgo, são realmente as mais bonitas igrejas que existem notícias, nesse estilo espetacular. E o gótico, o auge do gótico foi justamente no tempo de São Luís, foi justamente no tempo de São Tomás de Aquino. Essas coisas não são coincidências. Então, onde nós vemos o apogeu do direito, o apogeu do poder político com o santo, que foi São Luís, no pensamento com São Tomás de Aquino ensinando em Paris. Então, nós vemos como a França foi realmente, teve esse século de ouro magnífico. Haja vista, a prova disso que se dá para a arquitetura das cidades medievais, mais do que Paris, porque Paris foi muito reformado ao longo do tempo. Mas, se vê em outras cidades que foram preservadas, se vê a maravilha dessas cidades medievais desse tempo. Então, por exemplo, Conque, Sarlat, Cordes, Rocamadour e outras. Tem um monte de vilas medievais francesas, uma mais bonita que a outra. provando o período de glória, provando esse século de ouro francês que foi o século XIII. Então, nós vimos o apogeu, apogeu no trabalho com as corporações de ofício, modo de produção naquela servidão que foi uma coisa de sofisticação, conforme eu falei, que houve certas mudanças. e assim vai. Pronto, se olha, no século XIII foi o auge. Na literatura também, foi na França, foi na Itália, no finalzinho com Dante. É claro que podemos fazer crítica ao pensamento de Dante, mas não a forma como ele exteriorizou esse pensamento e foi a divina comédia. e também nós vemos também o progresso na música também e na poesia, além do Dante, porque a poesia provençal também teve um grande desenvolvimento nessa época. E música também, lembrando que o... O que é que ele chamava? Guido D'Arezzo. O Guido D'Arezzo é que desenvolveu as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, sim, mudava uma, né? Mas aí depois foi adaptado na forma como nós conhecemos agora. Isso aí facilitou demais a composição de música e o desenvolvimento de música, né? Então foi um grande desenvolvimento de música que a Idade Média conheceu. E também, até na contabilidade, né? Mas aí também foi uma invenção... Aí não foi na França, foi em Veneza. Como é que ele chamava? Comemora... Luca Pacioli desenvolveu no final da Idade Média o método de contabilidade usado até hoje, né? Que é das partidas dobradas. Quem é da área de contabilidade sabe do que eu estou falando. Então, a Idade Média, ao contrário do que se fala, é conhecer o desenvolvimento em todas as áreas, até na contabilidade. impressionante. E também no século XIII aumentou as rotas comerciais também. Então, regiões como da Champagne, famosa agora pelas maravilhas borbulantes, que são os champanhes, mas nessa época medieval era uma região com muitas feiras, onde fazia intenso comércio, né? Champagne, Flandres, que era mais ao norte, fazia-se a intenso comércio. Também tinha a rota do sudoeste, na França, na região de Sarla, e também, então, havia vários intensos comércios, feiras, né? Então, nós vemos um forte crescimento do comércio, aí sim, forte desenvolvimento das moedas, né? Aí já tinha acabado, né? Praticamente troca de mercadoria. Então, nós vemos, então, um forte renascimento também, aí, do comércio. Infelizmente, tudo isso aí duro, tudo que é bom, não acaba, né? E vai acabar no século seguinte, mas isso vai ser matéria para amanhã, né? Então, vamos ver aqui agora algumas, aí, perguntas. Vamos lá. Daniel Ariel pergunta, professor, que foi exatamente o Império Sacro-Romano Germânico? É, mas, grosso modo, onde hoje é a Alemanha, que foi um império que reunia vários reinos, né? Chegou a reunir mais de 400 reinos sobre ele, que foi fundado na época de Carlos Magno, durou mil anos e foi dissolvido por Napoleão Bonaparte. É, Guidouro comenta, acho engraçado os vikings serem tratados como selvagens, terríveis e cruéis, mas tudo que fizeram foram guerrear por terras e recursos, assim como a maioria das civilizações europeias. Não é verdade, porque, embora esses povos aí citassem, mas também guerreavam, mas não com a violência dos vikings, né? Os guerreiros aí medievais, principalmente das cruzadas, respeitavam crianças, velhos, mulheres, e quando seus inimigos, mouros, estavam feridos, eram cuidados pela ordem do hospital, surgida ainda durante as cruzadas, com a ordem de cuidar tanto de católicos como de mouros, coisa que seriam impensáveis para os vikings. Então, a crueldade viking é muito maior do que a dos outros, não tem base de comparação. Sim, Adolfo, Rodrigues, boa noite, obrigado por prestigiar mais uma live. Sim, a formação feudal é belíssima e natural, totalmente natural. A formação aí que eu comentei, né, de feudos, investidura e homenagem, aqui não vai dar tempo de comentar muito, foi absolutamente natural, não foi uma coisa artificial, escrita por deputados, não foi uma criação abstrata, nem ideológica, foi uma coisa que foi uma necessidade dos tempos, por causa de invasões, então foi uma sociedade que foi criada por causa de necessidade, moldada pela fé católica, então por isso que se abrandou as guerras, as primeiras leis de guerra e de lealdade com os inimigos, foi a igreja católica que fez, né, e foi absolutamente natural e foi proporcional e foi auto-semelhante, auto- foi auto-semelhante, ou seja, as estruturas eram uma parecida com a outra, a estrutura da igreja era parecida com a dos novos, que era parecida com a universidade, que era parecida com as corporações, que era parecida com a produção rural, toda proporcional e toda natural. Fredinando Santos, professor, você acredita que houve algo de feudalismo no Brasil no início da colonização portuguesa? O documento deles era feudal, né, chamava-se carta foral, porque vem do direito foral português, né, o Portugal e a Espanha tiveram um feudalismo um pouco diferente, é o que se chama de direito foral, né, também bem rico, bem interessante, e aí mais ou menos o Brasil ser heredeiro disso, tem um certo parentesco, o problema é que quando o Brasil foi colonizado já era começo da Idade Moderna, mas teve, é um parentesco sim, curiosamente, no século XVII no Brasil, no Grão-Pará, quando o Estado português deu amplo poder para os jesuítas, eles se tornaram na realidade de senhores feudais do Grão-Pará, fazendo um novo parentesco com o feudalismo, então tem um parentesco sim, e também se comenta isso em relação ao México também, né, a encomienda mexicana, os adelantados, também são instrumentos similares ao que havia na Idade Média. Alexandre Coulano, muito obrigado por sua contribuição. Kali pergunta, vikings eram pagãos? Sim, eram pagãos, eles se converteram, né, e aí com a conversão, obviamente, pararam de fazer os crimes deles. Sim, Fernanda pergunta, clini era? Sim, eles eram uma variação dos beneditinos, né? Os beneditinos tiveram uma grande reforma com São Bernardo de Claraval, que era da Burgonha, né? E aí, o São Bernardo, né, o grande Santos, o maior Santos, que teve, então, reformou, fez a reforma, isso aí teve um monte de mosteiros, cistercienses, espalhados pela Europa, né? Sim, essa aula está sendo gravada. Ana Regina Alexandre disse, é uma história da França por ter deixado tantos santos para a nossa igreja. hoje é uma nação até e pagã, triste demais, concordo. A história da França é fascinante, mas infelizmente hoje é uma decadência assustadora, a terra que nos deu Santa Joana d'Arc, Nossa, São Luís, São Bernardo, nossa, isso aí é uma tristeza, uma tristeza enorme, é toda razão. Sim, a Dolfa Escolástica é a Catedral de Pedra, exatamente isso, na Catedral de Paris, na Notre-Dame de Paris, do lado direito, agora não sei porque pegou fogo, né? mas tinha lá, para quem entrava do lado direito, um quadro em homenagem a São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino é representado como uma fonte e quem está colhendo água são arquitetos, representados, figuras representando arquitetos, como dizendo, os arquitetos beberam da fonte de São Tomás de Aquino. Então, exatamente isso que o quadro quer dizer e é verdade. As Catedrais Glóticas é Escolástica de Pedra, e esse quadro representa muito bem isso. Vitor pergunta, tempos sombrios, por que a Igreja Católica não faz nada para mudar o rumo das coisas? Pois é, temos que rezar bastante. Sim, Ana Regina, a Idade Média é muito mal conhecida. Exatamente. O pessoal só gosta de fazer chavões isso e tudo. Lembrando que a gente também não pode ser romântico, havia vários problemas na Idade Média, porque tudo que se refere ao homem, nada é perfeito. Renato Aguiar, conhece alguma obra sobre os hospitais na sua origem? Olha, é difícil de achar, viu? Há um tempo atrás eu queria fazer um estudo que incluía hospital. é muito difícil. Por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia que surgiu no século XV, em Portugal não tem nada, ninguém falando sobre isso. É uma vergonha não ter estudos mais detalhados sobre os hospitais. pessoal comentando sobre o Renascimento, não sei se bom ou ruim. O Renascimento foi ruim, claro, né? Eles resgataram coisas ruins do paganismo, né? Muita magia, muita corrupção, coisas péssimas. Então, lógico, estava bem abaixo da idade média. Renata Guiar pergunta, os castelos existem muitos ainda? Sim, claro. Tem muitos que estão intactos. separar os castelos medievais, na França, mesmo que eu falo, castelos medievais dos castelos palácios, né? Então, muita gente vai para a França e vai no Vale do Luar ver os castelos palácios. Aquilo ali, na verdade, não são os verdadeiros castelos. O verdadeiro castelo é aquele que, efetivamente, era feito por uma razão militar. Naquela época, quando eles foram construídos no Vale do Luar, já não havia mais essa necessidade. Então, eles seriam, vamos dizer assim, falsos castelos. Os verdadeiros castelos é aqueles que ficaram popularizados pelos livros e pelos filmes. Tem realmente fosso, ele tem realmente pouca janela, ele tem uma função estritamente militar. Quando você vê um castelo que tem muita janela, você vê que é falso, não tem sentido nenhum. Tem um castelo que teve origem para proteção, tem muita janela. Fica uma coisa completamente delirante. Então, tem, sim. Na França, na Espanha, tem um monte. Na Espanha, tem quase 2 mil castelos. Na França, também, tem bastante, mas, infelizmente, quando se fala em castelo, na França, se associa os do Vale do Luar e não são os verdadeiros. Renan Vinicius. Então, a biografia do São Luís do Legolf é a clássica, né? Lógico que ele critica lá. Ele tem um ou dois capítulos só para criticar, mas vale a pena ler, sim. O Legolf é um historiador sério. Não dá para ler Idade Média sem ler Legolf. Agora, vamos concordar com tudo que ele falou? Não. Mas ele é um historiador sério. Tem que ler. Tem jeito. O Legolf não tem como fugir. É um historiador que é obrigatório em termos de Idade Média. Nós é camos. Nós é camos. Qual historiografia distorceu mais nossa percepção da Idade Média? Iluminista ou marxista? Olha, boa pergunta, hein? Porque realmente os iluministas eram um trabalho de destruição assim monstruoso. Os marxistas são herdeiros desse ponto de vista, são herdeiros dos iluministas. São herdeiros. Então, devbrdl. Eu falei, tem uma live minha sobre o Napoleão. Dá uma olhada lá. bom, eu acho que... Eu acho que... É... Bom, tem outras perguntas que não são relativas ao tema. Então, vamos só situar um pouco no tempo aí a questão da Idade Média, né? Nós podemos dividir a Idade Média em dois ou três períodos, depende do enfoque. O termo mais comum é baixa Idade Média e alta Idade Média. A alta Idade Média quer estar mais longe de nós, né? Então, seria mais ou menos do ano... do ano 500 até o ano 1000, grosso modo, né? Depois do ano 1000 a 1500 seria a baixa Idade Média. Eu não gosto dessa divisão, gosto de uma outra proposta por outros historiadores que dividem a Idade Média em três períodos, de 500 a 1000, continua sendo a alta Idade Média, mas do ano 1000 ao ano 1300 é chamada a Idade Média Central, que é o apogeu da Idade Média, e do ano 300 ao ano 1500, aí sim é a... a baixa Idade Média é a fase da decadência. Então, nós temos ascensão de 500 ao ano 1000, apogeu do ano 1000 a 1300 e decadência de 1300 a 1500. Eu sou favorável a essa... a essa classificação que é muito melhor que a anterior. Por quê? Porque depois dos anos 1300 que nós vamos ver amanhã, as coisas mudam e rápido para pior na Europa. Então, não tem sentido reunir anos de 1300 a 1500 juntos com o ano 1000 a 1300. Então, eu gosto dessa divisão tripartite, que tem muito mais lógica, ela separa melhor, porque ele é mais fácil de entendimento do que separar em duas partes. então, essa é a classificação que eu sigo. Bom, então ficamos por aqui hoje, já estamos aí já com uma hora de live. Agradeço aí a presença de todos, agradeço muito às pessoas que nos prestigiam, agradeço a todos que compraram o nosso curso, Escola da Verdade Histórica. essa semana eu vou falar mais sobre ele, sobre a escola, perdão, e amanhã nós vamos ver, então, a parte da decadência da Idade Média, principalmente na França. Então, mais uma vez, agradeço a todos e boa noite. e aí e aí Obrigado.